Começou nesta segunda-feira em Copacabana a fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento para reprimir infrações cometidas por motoristas, entre elas o estacionamento irregular. As câmeras foram instaladas na avenida Nossa Senhora de Copacabana e na rua Barata Ribeiro. Guardas municipais que atuam no centro de operações vão multar em tempo real os veículos que cometerem as infrações. O presidente da Sete Rio comentou o novo serviço. Vamos assistir. A opção de iniciar essa nova fase de fiscalização por vídeo monitoramento se deu em Copacabana que por conta da reversível que acontece na parte da manhã na orla, todo o trânsito no sentido contrário foi na Barata Ribeiro. E o que se percebia é que o estacionamento irregular gerava retenção, gerava muitos atrasos naquela via. Então nós estamos entrando com seis câmeras na Barata Ribeiro e sete câmeras na Nossa Senhora de Copacabana preparadas e dedicadas à fiscalização por vídeo monitoramento que vai permitir que guardas municipais, no centro de operações, fiscalizem à distância o estacionamento irregular. Isso otimiza as equipes da Prefeitura. Ou seja, o beijo em guarda consegue olhar várias câmeras e verificar vários lugares ao mesmo tempo sem necessidade de deslocamento. Onde isso foi implantado apresentou resultados positivos. E o que a gente espera, a nossa meta é uma redução de até 10% de tempo de viagem nesses corredores onde são implantadas a fiscalização por vídeo monitoramento.